Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Na tarde desta segunda-feira, 3 de julho, um grave acidente na rodovia BR-251 terminou na morte de dois homens e deixou outro gravemente ferido. O acidente aconteceu em Cachoeira do Pajeú, no norte de Minas. No local, uma colisão entre um veículo Fox e uma carreta. Segundo informações, o acidente ocorreu quando o motorista do Fox, ao tentar realizar uma outra passagem em uma outra carreta, colidiu com o pneu do veículo. Foi nesse momento que ele perdeu o controle da direção do Fox, invadindo a contramão e batendo na carreta que vinha no sentido contrário. Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído. Segundo relatos dos bombeiros, quando a equipe médica chegou ao local, duas pessoas estavam presas entre as ferragens do veículo, já sem os sinais vitais. Um terceiro ocupante do carro, uma vítima de 36 anos, estava no banco do passageiro e sofreu ferimentos leves. O motorista da carreta, um homem de 51 anos, não teve ferimentos. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao IML. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos e o trânsito foi controlado pela PRF. A rodovia ficou interditada nos Legenda Adriana Zanotto